Olha a tapioca saindo, pessoal. Minha mãe aqui está fazendo uma deliciosa tapioca. Quem gosta de tapioca, curte aí, pessoal, esse vídeo, certo? Comenta abaixo do vídeo. Quem gosta de tapioca, se vocês gostam de tapioca, curte e comenta abaixo do vídeo. Olha que beleza essa tapioca. Agora minha mãe vai colocar um queijinho. Olha o beijo pronto. Agora colocamos um queijo mussarela. Olha que beleza e gostoso, meninas. Olha. Agora minha mãe vai fechar a tapioca. Então, meninas, esse foi o vídeo de hoje dessa deliciosa tapioca. Se gostou dessa tapioca, curte e comenta abaixo do vídeo, certo? Então, fui! Olha que beleza. Olha que beleza.